Estou gostando bastante do curso, está me trazendo bastante conhecimento para poder aplicar no meu dia a dia na mudança que eu pretendo implementar na empresa. O Sullivan, além de ser uma pessoa engraçada, amiga pelo que parece, eu não tive tanto contato ainda com ele, eu estou gostando bastante da metodologia, do jeito que ele fala para a gente, aquele passo dos ensinamentos, eu estou gostando bastante. Eu espero levar daqui bastante conhecimento na hora que terminar esse curso, espero entender melhor como fazer na prática o que eu estou aprendendo, porque eu acho que eu vou ter bastante futuro com isso. Mas lá que foi tudo de bom, desde o primeiro contato, inclusive que eu pedi pelo site para ligarem para mim, me ligou nos horários que eu combinei e tal, e me deu todo suporte, todo, não tenho o que falar.